Bom, passaremos agora para a discussão do projeto. Vou passar a palavra ao vereador Jair Silva, que é líder do prefeito, que vai fazer a defesa do plano plurianual. O vereador tem cinco minutos para falar. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto é sem dúvida o mais importante projeto que se discute e se delibera nessa causa legislativa. Por isso, tanta discussão. É nesta propositura que se encontram definidos os planejamentos de como serão executados as políticas públicas e as ações governamentais e também as prioridades do governo municipal para os próximos quatro anos. Senhores vereadores, desde o mês de junho que temos dedicado especial atenção a esse projeto. Várias foram as discussões, tendo sido realizado, inclusive, duas audiências públicas em que estiveram presente o corpo técnico responsável pela confecção da propositura e vários vereadores representantes que estão aqui nessa sessão. Nesta ocasião, os vereadores tiveram a oportunidade de fazer comentários, críticas e sugestões. Os munícipes também tiveram a mesma oportunidade de efetivamente participar das discussões, inclusive por meio de plataformas digital Zoom, que a Câmara disponibilizou. Eu creio que seja importante esclarecer, senhor presidente e a todos que nos acompanham, que esse projeto não se resume a questões puramente políticas, mas, além disso, encerra discussões da ordem técnica. É nesse sentido que eu quero registrar, por que não agradecer o senhor presidente Tato Aguilar, a preocupação em realizar palestra sobre esse tema de fundamental importância para que os vereadores tivessem informações precisas e pudessem ofertar sugestões ao chefe do executivo na hora certa para esse PPA. Por tais razões, eu peço aos nobres pares que votem favorável a esse projeto. Sem mais, senhor presidente. Mais algum vereador deseja falar sobre o projeto PPA? Celso Pereira, o senhor tem cinco minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu queria, eu fiquei observando a sessão no todo, até quero pedir desculpa ao colega vereador que eu tenho estima, que foi meu assessor Kinkas, porque eu quis ser coerente, mas a única emenda que tinha um pouco de coerência em votar nela seria a sua, mas por coerência acabei votando porque estipulava valores ali e estipulava 4 milhões, se eu não me engano, para que se investisse. Então teria algum fundamento no meu pensamento. Mas eu quero dizer a vocês, colegas vereadores, que eu já estive dos dois lados, fiquei quatro anos na oposição nessa casa, então para mim todo discurso aqui eu entendo, compreendo, mas às vezes eu penso que o posse está mijando no cachorro, em vez do cachorro mijar no posse, é o posse que mija no cachorro. Quando eu vejo um colega vereador aí, fica o tempo todo falando de ciclovia e daquele trecho que está ruim, olha meu Deus, nós temos dois deputados federais, um eu apoiei Eduardo Cury e não apoio nunca mais, que teve quase 4 mil votos em Caraguá, e outro é o senhor Caio Sampaio, todos com assessores da cidade. Será que eles não têm a competência de arrumar essa ciclovia e de recapiar esse asfalto? Isso é trabalho de vereador em cidade. Será que não tem? Fica aí o tempo da ciclovia, cobra do deputado. Eu não vou cobrar mais, me decepcionei. 4 mil e 500 votos da cidade. Tem assessor aqui, os dois deputados mais votados. Então vamos por partes. Segundo os senhores vereadores, as emendas, votei contra todas e votaria novamente. Por quê? Esse é meu pensamento e quero que respeite. Imagine vocês, colega, 15 vereadores, cada um de vocês fazendo 10 emendas no PPA. Pega essa caneta e toma da mão do prefeito. Não estou aqui defendendo o prefeito, não. Estou falando da realidade dos fatos. Nenhum, eu tenho certeza, do Cuiu ao Celso Pereira, nenhum vereador na cidade é contra. Imagine se o vereador Butiá é contra uma obra no bairro dele. Imagine o Celso Pereira contra uma UBS no Massaguaçu. Imagine, enfim, qualquer colega vereador. Eu fiquei olhando aí as explanações, me parece que eu fiquei todos esses anos da minha vida e nada eu fiz. Eu não fui citado em nada. Será que eu fiquei aqui só amém e não consegui nada para a minha região, para a minha cidade, meu Deus? Eu acho que todo vereador tem seu peso, respeito todos. Mas eu entendo e votei contra todas as emendas. Porque essas emendas você tira a caneta da mão do prefeito. Vocês sabem todos, esse é meu pensamento. Vocês sabem todos qual é a minha posição hoje. Fiquei quatro anos na oposição. E larguei uma boa parte da população que clama no meu bairro pedindo ajuda. Quer seja na saúde, quer seja em outras situações. Até cuidar de uma rua e não conseguia. Sabe? Fiquei quatro anos. E hoje, quando você fala de uma UBS, é inegável que o vereador Elimar é um brigador da saúde que fez parte de comissões. Eu sempre acompanhei e nunca vou negar. Eu tenho ciência do seu trabalho. Eu conheço o que você fez. Agora, dizer que eu estou votando contra uma UBS no meu bairro, que o Cuiu está votando, que ninguém está votando contra nada. Eu estou votando contra a viabilidade. Sentei com o prefeito Aguilar Júnior e decidimos, numa conversa de apoio daquilo que é correto. Eu sou um vereador independente. E o presidente dessa casa e o vereador Quincas sabem muito bem, porque participaram dos diálogos que tivemos. Nós queríamos uma prioridade de estar conversando na regional e podendo resolver os problemas. Nós sentamos com o prefeito Quincas, o Goberto e o Tato estavam juntos. E o prefeito se comprometeu com esse vereador, que ia construir uma UBS nesse bairro. O prefeito se comprometeu de construir campos sociais, desapropriados. Discutimos institucionalmente obras e melhorias para a região como para a cidade. Nada mais do que isso. Nada mais. E hoje eu entendi. Imaginem vocês, cada um de nós fazendo a respeito, o vereador Alimai, ele sempre fez essas emendas. Mas imagine cada um de nós fazendo dez emendas, sem uma previsão orçamentária, sem dinheiro. Com que dinheiro? Hoje nós viramos executivo. Todos fazendo, pedindo. Quer dizer, com que recurso? Cadê o impacto do orçamento? E outra, vamos lá, seus vereadores. O prefeito é o dono da caneta. Se você não sensibilizar ele e não tiver um bom diálogo, só para terminar, senhor presidente, você não vai levar nada para a sua população, para a sua região. Eu passei, como diz as pessoas, a pão e água há quatro anos. E aqueles que acreditaram em mim, eu fiquei descosta, virado, sem poder, pelo menos, ouvi-los. Então, hoje, o meu posicionamento não é tudo, não, amém, amém, não. Mas eu tenho o entendimento de que essas propostas, primeiro, que não obriga o prefeito a fazer nada. O PPA não obriga. Nós vamos botar o orçamento e definir algumas coisas. E nem o que tiver no orçamento, o prefeito é obrigado a fazer tudo. E nem o que o prefeito fez em campanha. Eu vi o vídeo do Orimar e vi o diálogo dele com o prefeito sobre o hospital municipal. Vi na campanha. Estou indo porque o prefeito me deu a palavra. Vamos acreditar. Eu vou acreditar. E nada me impede que, se amanhã me decepcionar, eu mude o meu posicionamento. Eu sou independente, como creio que todos os colegas são. Cada um brigando por sua região. Mas agora, vamos dar nome aos bois. Essa questão, só para terminar, senhor presidente, de estradas, de Estado, nós temos dois deputados federais que tiveram quase 10 mil votos em Caraguá. Vão trabalhar, deputados. Vão trabalhar, que está chegando a eleição. E está aí esse caos. Vamos dar nome aos bois. Quando acontece alguma coisa aqui, eu sou cobrado? Você é cobrado? Você é cobrado? Vamos cobrar de quem é de valor? De quem tem assessor aqui nessa cidade? É isso que eu quero. Muito obrigado, senhor presidente. Sou favorável ao PPA. Respeito a opinião de cada um. Kikas, peço desculpa, mas não poderia votar na sua emenda, porque eu preferi manter a minha coerência e vou manter até o último dia nessa casa. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Fernando Cuiu. O senhor tem cinco minutos. Senhor presidente, acredito que não vou usar todo o tempo. Vou ser bem breve. Mas seguindo aí as palavras do meu grande amigo Celso Pereira, também amigo partidário, vou fazer uma colocação rápida, até porque ele citou ali a rodovia e a gente vê muita cobrança da ciclovia e da rodovia. Vou pedir aqui, primeiramente, lógico, vou voltar favorável ao PPA, mas que se faça, eu sei que o recapeamento vai demorar um pouco ainda, mas que se faça urgente o tapa-buraco ali da rodovia. Hoje, me deparei até com um saco de lixo no meio, dentro do buraco, para os carros não caírem lá dentro devido às fortes chuvas. Então, Celso, parabéns pela colocação. Vamos cobrar esses deputados que estão aí já em pré-campanha aqui no nosso município. Senhor presidente, como o vereador Celso falou, houve diversas emendas. Como eu sempre falei, respeito o vereador que as colocou, mas praticamente 90% das emendas estão dentro do plano de governo. Quero lembrar bem que, quando a gente fala que defende o nosso bairro, tem a promessa do prefeito que agora vamos começar o casa no Morro do Algodão. Já temos a área destinada ali do lado, ao lado da escola Carlos Ortega. Nós temos lá o campo do Força Jovem, hoje que o Renato está tomando conta, onde foi cobrado um centro esportivo. Ali nós temos mais de 30 mil metros quadrados que deve ser instalado no centro esportivo. Foi cobrado o UBS. Nós vamos agora inaugurar, entregar o UBS ali do golfinho, uma luta também desse vereador, junto com o prefeito, que quando foi começar, nós fomos juntos gravar um vídeo lá e uma creche ao lado, uma ceia ao lado. Então, eu tenho sim que acreditar nesse governo. Eu tenho sim que votar na PPA favorável. E eu penso que nós aí, como o Celso falou, ficou na oposição quatro anos, eu fiquei dois anos numa oposição. E quando me chamaram para conversar em janeiro, eu tomei a decisão de estar apoiando este novo governo. Até porque, aonde eu não concordava, acredito que houve aí uma mudança de quase 40% do secretariado do governo Aguilar Júnior da gestão passada. Então, tenho que parabenizá-lo pelos acertos. Tendo em vista aí o doutor Gustavo, que tem feito um trabalho excelente à frente da saúde. Saúde que sempre foi cobrada no nosso município. Então, parabéns, prefeito Aguilar Júnior. Voto com a minha consciência tranquila e acreditando que, nesses quatro anos, nós temos mais três anos e dois meses pela frente, que o senhor fará um ótimo trabalho para o nosso município, para o nosso Caraguá. Essa cidade que eu, como poucos daqui estão representando a nossa cidade, são nascidos aqui, são caissárias, que têm esse sangue de cidadão caissária. Obrigado, senhor presidente. Sem mais, e muito obrigado a todos. É o Christian. Passa a palavra ao vereador Christian Botta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas. Mais uma vez, eu quero dizer que eu votei no deputado Carlos Sampaio. Tenho muito orgulho de ter votado. Pretendo votar novamente. E vou falar o motivo. Porque eu falo, porque eu sei as coisas que ele fez. E está fazendo pelo nosso município. Não falo da boca para fora. Ele articulou, nesses últimos anos, entre a emenda dele e a emenda do governo federal, quase 8 milhões só para a saúde. Falar da ciclovia, politicamente, é muito bonito, é muito legal, e eu sei que é importante. Mas eu estou priorizando, através dele, a saúde do município, que salva vidas. É questão de prioridade. E prioridade. Ele é um deputado que se empenha pelo nosso município. Não vou falar do outro, porque eu não tenho conhecimento. Acredito que o Celso Pereira esteja certo, porque eu confio nele. Em relação ao Carlos Sampaio, é isso que eu estou falando. Uma próxima oportunidade, posso trazer os números aqui que são superiores ao que eu estou dizendo aqui. São várias entidades do município sendo beneficiadas. A questão é de saber escolher, ter prioridade. Respeito muito quem opta pela ciclovia. Em todo o meu respeito. Não é o dele, e eu estou fechado com ele. É a saúde, é a prioridade, é a salvavidas de crianças, adultos, idosos, enfim. Como a minha foi salvada, e de todos os senhores aqui já precisaram da saúde também. Então, fazer um discurso em cima da ciclovia, para bater no estado, para bater no sei quem, não sei o que, é muito positivo. É questão de prioridade. A minha prioridade é a saúde. O Carlos Sampaio está de parabéns. De parabéns. É isso que eu queria deixar manifestar o meu... A parte para mim, vereador. ...pensamento aqui. A parte para mim, presidente. Pois não, sim. Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite. Também respeito muito o vereador Celso. Ele sabe que eu tenho um respeito muito grande pela passagem dele pela Câmara. Já está aí há 25 anos, no sétimo mandato. Mas também não conheço, como o vereador Cristian falou, outro deputado que foi citado, nem pessoalmente, só ouvi falar. Mas, Carlos Sampaio, eu desafio qualquer deputado, qualquer deputado que teve voto em Caraguá, que trouxe mais recursos. E, Cristian, passa de 8 milhões. São quase 14 milhões nas duas últimas votações que ele teve aqui em Caraguá. Com certeza é direcionado à saúde, porque foi um foco que nós apresentamos. Quando eu falo nós, Cristian, e vou pedir licença para você e para a sua família, para citar a sua mãe, que é assessora dele, com competência, com muito serviço prestado aqui na cidade de Caraguá-Tatuba. Conheço o trabalho, frequento a casa, todos sabem do carinho e do respeito que eu tenho pela família Bota. Então, quando o Celso citou, e nós temos que deixar para as pessoas que estão ouvindo, que a assessora do Carlos Sampaio, aqui em Caraguá, chama-se Cristina Bota, que é uma pessoa que tem muito, mas muito serviço prestado, principalmente na área social. E todas as emendas, você participa, o seu irmão participa, o vereador China participa, e sua mãe participa. Todos os pedidos que nós levamos a Campinas, que chegam em Brasília, no gabinete do Carlos Sampaio, são decididos por nós. Temos alguns entraves, às vezes, com o prefeito Aguilar Júnior, que às vezes nos cobra mais empenho em outras áreas. Temos. Mas, como você bem disse, o foco foi direcionado à saúde. E, graças a Deus, foi direcionado à saúde. Porque ele não começou a plantar emenda em Caraguatatuba numa Covid. Ele já manda mais de um milhão, dois milhões por ano, muitos anos da Covid. Então, ele já preparou a Santa Casa e várias instituições de Caraguatatuba para receber essas emendas. Então, com todo o respeito, meu amigo Celso Pereira, o Carlos Sampaio trabalha, mas trabalha muito por nossa região. Muito por nossa região. Sr. Presidente, eu fui citado. Eu gostaria de, pelo menos... Eu acho que a parte é do vereador Cristian, mas o Celso... Não, eu estou pedindo a questão de ordem. Está no Cristian. Não quero a parte, não. Eu quero a questão de ordem. Está bom, vou dar calma, Celso. Calma que vai ser feito. Está na fala do Cristian. Está na fala do Cristian, depois eu tenho a minha fala também, presidente. Então, assim, eu respeito também como o Cristian falou. Eu acho que a ciclovia é muito importante, sim. É obrigação, como o vereador falou, do governo do Estado, do governo do Estado, mas eu só fiquei muito chateado, e espero que você respeite, Celso, quando você pediu para eu ver o deputado começar a trabalhar. Ele trabalha, sim. Ele trabalha muito pela nossa região, trabalha muito pela cidade de Caraguatatuba, e eu tenho também como o Cristian muito prazer. E eu comecei a trabalhar com o Carlos Sampaio aqui em Caraguatatuba quando ele teve 170 votos, no primeiro mandato dele. Depois ele teve 400, depois nós fizemos fusões, e ele chegou a ser o mais votado com 5 mil votos. Então, ninguém cresce, ninguém chega a 7 mandatos como o senhor, vereador. O senhor não tem um bom trabalho. Então, nós temos que respeitar a história de todo mundo como eu respeito o senhor. Obrigado, Cristian, pela parte. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Só para finalizar, então. Obrigado, Cristina. Se o Celso quiser falar agora também, fique à vontade. só para finalizar, só para conversar com as entidades de Caraguatatuba, a APAI, a Calento, o Instituto Pro Mais Vida, a Santa Casa, as irmãs, o secretário de Saúde, e ver o que eles pensam do Carlos Sampaio. É questão de opção, como eu falei, de respeito a todos, questão de opção. Agora, o interessante é um deputado que já investiu tanto em Caraguá que é o dever dele, que é a obrigação dele, não está ajudando em nada, mas está fazendo bem feito o trabalho dele. E daqui a pouco vem um outro aí na época da política alguma coisa, que é um direito também, e o salvador da pátria. Mandou uma emenda de 200 mil, 300 mil, é o salvador da pátria de Caraguatatuba, vai tirar, vai salvar tudo. Ninguém aqui é leviano, muito menos irresponsável. Então, boa noite, muito obrigado. Eu vou dar a questão de ordem ao vereador Celso, ele foi citado. A questão de ordem ao vereador Celso Pereira. A política é engraçada, agora há pouco eu acabei de defender todos os colegas vereadores, agora eu fiz uma crítica em cima de dois deputados, os caras, pô, não pode ser cobrado, tem que cobrar e não tem que priorizar, esse é meu entendimento. Eu falei do Eduardo Cury, eu trabalhei para ele, ele também mandou dinheiro para Caraguá, agora isso não exime de fechar os olhos para aquilo, a gente é dinâmico, eu sou cobrado diariamente, você é, o China que eu tenho carinho, vocês dois, vocês sabem, agora eu fiz uma cobrança aqui, não adianta a gente falar ciclovia, aí você fala, mas pô, vamos dar nome que nós temos deputados federais do PSDB, nós temos, poxa, será que não dá para cutucar o governador e pedir para arrumar aquilo? Aquilo ali é pinguela, é pontinha de, para uma cidade igual a nossa, para trazer o recurso, é isso que eu estou cobrando agora, eu fiz uma crítica, não estou criticando a assessora, estou dizendo que tem gente aqui que pode levar isso para lá, para tentar resolver, é isso que eu quis dizer, agora eu até pedi favor para o China já em Santa Casa, quantas vezes, e já me ajudou, tem uma relação de amizade, até com o próprio Júnior, do PSDB, agora, isso não vai me redimir de fazer críticas, e vou dizer para vocês, deputado que manda 200 e que nunca veio aqui, seja bem-vindo, que manda 300, é isso, é o que eu quero dizer, ô Christian, é que eu sou do PSDB, vou embora logo do partido, vou sair, não vou ficar, mas poxa, vamos dar nome, nós temos representantes, eu sei os montantes que o Carlos mandou, eu sei os montantes que o Eduardo Cury mandou, mas isso não deixa de fazer as críticas, era isso que eu queria dizer, boa noite, obrigado, senhor presidente. Ok, passa a palavra ao vereador Butiá, o senhor tem cinco minutos, quero Butiá, pedir a palavra. Senhor presidente, boa noite, boa noite, boa noite demais vereadores, a toda a população que nos assiste, pelo Facebook, pela Caragua FM, você vê como, bem colocado as palavras do vereador Celso Pereira, né, imagine se todos nós, vereadores, fizessem 10, 15 emendas, dificilmente o prefeito iria conseguir atender esses pedidos dos vereadores, até porque o impacto financeiro não seria viável para atender todas as emendas desses vereadores. E eu vejo um lado também com a política é bem assim disputada, né, sou vereador do MDB, apoiei um deputado estadual do MDB, na qual nunca fui atendido por ele nem um centavo de emenda para Caraguatatuba. Eu vou dar nome, conforme foi, é bom a gente dar o nome, apoio o deputado Jorge Caruso, procurei ele e ficou só nas promessas para trazer uma emenda para Caraguá e eu me decepcionei com esse deputado. Olha só, hoje sou do MDB e vou dar meu apoio total ao deputado Carlos Sampaio do PSDB, na qual eu não tive oportunidade de conhecê-lo na eleição passada, mas o pouco tempo que eu conheci ele através do do Neto Bota, da família Bota aí, ele nos ajudou a trazer a emenda para Caraguatatuba. Agora, nos próximos 30 dias, a Caraguatatuba será contemplada como uma ambulância para o SAMU. E a próxima emenda, também, não sei o valor exato, que ele está resolvendo ainda, esse dia ainda, junto à assessoria dele, uma emenda para reformar e ampliar a base do SAMU que fica localizado ao lado do UPA, base central do SAMU. Hoje, parabenizamos o prefeito Aguilar Júnior com recurso próprio no município, fez uma base do SAMU sofisticada na região sul e uma na região norte. E faltou a da região central, na qual é uma base que fica alojado três viaturas do SAMU com equipe médica e são três viaturas que ficam alojadas aqui no centro, na região central, que é o SB 07, a 08 e a USA. E essa base mais que merece um carinho, até porque é de extrema necessidade para a população. Quero aqui parabenizar o deputado Carlos Sampaio pelo carinho. Oi? Quero aqui parabenizar o deputado Carlos Sampaio e agradecer imensamente pelo carinho que ele tem dado à nossa população nessas emendas que ele tem trazido para que possamos fazer um melhor trabalho à população de Caraguatuba. E parabenizar a palavra do Celso Pereira. E também tenho respeito por todas as opiniões de cada vereador dessa casa. Imensamente. Profundo respeito por cada um de vocês. Pelo Aurimar, por Sete Mandato, pelo Celso Pereira, pelo Sete Mandato, o nosso presidente está no terceiro mandato e os demais vereadores que estão aí comigo no primeiro mandato e no segundo mandato. Tenho um respeito profundo por cada um de vocês e espero que vocês entendam também a minha colocação. Então, está aqui a minha gratidão pelo deputado Carlos Sampaio, a minha gratidão pelo prefeito Aguilar Júnior, que tem feito o máximo dele com muita responsabilidade em todos os setores da prefeitura em atender melhor a população do Cagatuba. Sem mais, eu agradeço, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Pode usar a parte, o Bigode. Boa noite, seu presidente, demais vereadores. Só pedindo uma parte ao nobre vereador e falando do nobre vereador Celso Pereira também, que o Carlos Sampaio nos ajudou também com uma emenda. Ele é bem eclético, ajuda bastante a saúde. Uma emenda que eu pedi para viabilizar a Praça do Olaria. Ele, de pronto, já nos ajudou, já está mandando a verba. Vai ficar uma praça muito bonita para a comunidade do Olaria fazer seus cultos, fazer todo o seu tipo de diversão na praça, que era uma praça que está bem debilitada. Pronto, ele já atendeu. E ele não manda só para a saúde, não, já mandou a UTI, mandou a praça. podemos cobrar também a outros projetos dele, né? Mas, de antemão, Celso, falando aí, só o prefeito já falou que vai fazer a ciclovia, tem que dar uma volta de confiança, né? Obrigado, Butiá, pela parte aí e obrigado a todos. Só para finalizar, senhor presidente, deixar a população bem claro que nem todas as emendas e requerimentos que são aprovados nessa casa são executadas. ela exige, né, um carinho, uma atenção, uma pesquisa, né, um levantamento, né, orçamentário para que essas obras venham a ser concretizadas no nosso município. Então, nem tudo que passe nessa casa, nem todas as emendas que são colocadas seria possível colocar em prática. Imagine só se as 12 emendas do vereador Marmanzano passasse, que são todas excelentes, ótimas, são de extrema necessidade para a nossa população. Imagine se ela fosse colocada em prática e os demais vereadores também tivessem uma emenda para ser colocada em prática, emenda do Marmanzano. Seria quase impossível. Então, quero parabenizar o prefeito que tem feito milagre e foi longe e está fazendo o melhor dele para a população de Caraguai e Tutuba. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. A palavra ao vereador China. Vossa Excelência tem cinco minutos. Presidente, boa noite, uma vez mais com a noite a todos. Falar do PPA, queria primeiro parabenizar toda a equipe do professor Carlos Fossesi, como já foi citado pelo vereador Quincas, que tenho certeza que se des desbruçou em cima de todo esse trabalho que foi feito, trabalho de dias e noites, todos os secretários envolvidos na pasta junto com o Carlinhos Fossesi e acredito sim, como todos já falaram, muito do que foi votado hoje já consta no plano de governo do prefeito Aguilar Júnior e nós sabemos e acreditamos a ele a nossa confiança da realização. Eu acho que é isso que a população, que o elegeu como prefeito e a maioria dos vereadores que hoje o apoio para poder cobrar. Então, ele tem meu voto de confiança, parabéns prefeito Aguilar Júnior, parabéns a todos os envolvidos que tem meu voto favorável, presidente. Mais algum vereador desde o voto da palavra? Não? Então, Gil, Vossa Excelência tem cinco minutos, Gil. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a toda a população que nos acompanha de forma online pela Caragua FM. É um prazer poder participar agora desse momento aqui com vocês. Como bem já disse todos os colegas vereadores, ao qual eu tenho muito respeito, pode ter certeza que é de verdade, que é o seguinte, embora tantos tenham sete mandatos, seis, cinco, quanto quer que seja, e eu tenho apenas quatro meses nessa casa aqui, tenho para falar para vocês que eu tenho muita consideração pela opinião de cada um de vocês. Eu espero também que tenha consideração e entendimento pela minha opinião. Entendo, sim, que assim como vocês, eu espero o crescimento da nossa cidade cada vez mais. O prefeito Aguilar Júnior tem tido um bom entendimento quanto às minhas cobranças que eu tenho feito. Assim como o vereador Celso enfatizou que se cada um dos vereadores apresentasse dez, quinze, cinco emendas, ficaria difícil e a gente não terminaria a sessão hoje também. Até mesmo porque fica bem desgastante, teria que fazer uma prorrogação aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para a população que me acompanha, principalmente as pessoas que confiam no Gil, que se dedicou e acompanham o meu trabalho, eu sempre preferi fazer de forma mais democrática, vamos dizer assim, e diálogo. Tenho conversado com o prefeito, sim, tenho feito as minhas cobranças e entendo parte da dificuldade também que existe se fosse só pedido de vereador, a cidade estaria um brinco. Com certeza, com respeito a todas as emendas do vereador Aurimar, que eu tenho muito carinho e acompanho o trabalho dele também, é um excelente vereador, mas o meu posicionamento contra as emendas apresentadas não é justamente contra o vereador de forma alguma, eu quero sim o crescimento da minha cidade, só que também tenho entendimento da outra parte, que se for colocar todas as emendas de todos os vereadores aqui, que eu tenho certeza que vários vereadores tinham emendas para apresentar, mas se apresenta tudo nos quatro anos de repente não daria conta, porque a cidade tem que se manter, não é só trabalhar em cima das emendas. Eu tive presente nas audiências públicas, acompanhei o trabalho do Carlinhos, de apresentar para a gente a forma de trabalho, como funciona o PPA, acompanhei também um curso que tivemos aqui na Câmara sobre o PPA também, tive um pouco mais de esclarecimento. Confesso que eu não tenho tanta clareza e experiência assim como vocês têm, de tantos mandatos, mas estou dedicando aqui o meu melhor, a população que for me cobrar também sobre a minha rejeição a algumas emendas, fique tranquilo que eu também estou preparado para responder da melhor forma, com entendimento do que está acontecendo, que muitas vezes a população vê a gente falando uma resposta aqui, mas não entende, não sabe por que está dando um não, por que está dando um sim. mas meu posicionamento, espero que respeitem também, queria falar também a oportunidade de falar um pouco sobre o Carlos Sampaio, tive o prazer também de apoiá-lo, votá-lo, assim como um pedido do meu amigo China me procurou lá atrás, de dar uma força para a gente, vamos trabalhar, olhei para esse daqui, me mostrou os projetos, me mostrou os recursos que é trazido para a cidade, com certeza eu apoiei, o vereador China não fiquei, hoje falando o nome dele, fico contente de saber que foi uma pessoa que eu apostei através de você, mas que traz resultados para o nosso município, que seja 100 mil, 50 mil, que quer que seja, está trazendo recursos, e não é esse o valor, é muito maior do que isso, fiquei contente disso aí também, tá bom? agradeço a parte ao presidente, obrigado pela oportunidade, sem mais. Valeu. Mais algum vereador? Eu fui citado pelo vereador Gil. Seja breve, por favor, vereador, pode falar, tem a palavra. Só para esclarecer que realmente eu procurei o Gil no passado, e ele fez essa parceria conosco, o Carlos Sampaio. Então, Gil, eu já fiz esse depoimento da sua pessoa, da sua hombridade, e você é merecedor de estar onde está mesmo, porque nós temos uma mesma caneta, com o mesmo valor. Nós temos que respeitar as pessoas, sim, o tempo de casa, mas o seu voto é igual ao meu, como é igual ao da Olimar, do Celso, de qualquer um. Então, parabéns pela sua colocação. Presidente, só para deixar bem claro, o companheiro Christian citou, eu acho que citou a Calento, Christian, e infelizmente a verba do Carlos Sampaio na Calento não chegou devido ao problema de documentação com a Calento. A Zenaide é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é a presidente, e ela sabe do que eu estou falando. Infelizmente, no momento, ela deixou de constituir uma certidão e aí a verba acabou não chegando. Mas assim que estiver toda regularizada, espero que assim seja, porque a Zenaide é uma pessoa muito competente, e essa documentação muda dia após dia, e nós temos esse compromisso de estar contemplando junto com a família Bota e com a Valdo Carlos Sampaio, e hoje participando junto com o Butiá e o vereador Gil e o vereador Bigode, fazendo com que essa emenda chegue para a Calento. Obrigado, senhor presidente. Bom, então para finalizar, então, nós estamos na discussão do PPA. O Orimar, quer falar? Passar a palavra ao Orimar. O senhor tem cinco minutos, vereador. Senhor presidente, estava com saudade da minha voz, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes, ouvintes da rádio, eu quero, antes de mais nada, foi colocado que se cada vereador fizesse dez, doze emendas, seria difícil, chegar a falar impossível. Senhor vereador, senhor presidente e munícipes, eu acredito no impossível, eu acredito na dificuldade. Quando eu levantei aqui para brigar pelo hospital regional, isso lá atrás, há mais de vinte anos, ninguém acreditava no hospital regional. Pessoal de São Sebastião, Ilha Bela, Carago, ninguém acreditava. É impossível ter um hospital regional e o Orimar lutando, e o Orimar lutando, e o Orimar lutando. Senhores vereadores, está aí o hospital regional. Falaram que era impossível. Está aí o hospital regional, senhor presidente. Eu entro na luta para brigar, para lutar e para ganhar, senhor presidente. Papai, quando teve câncer de pâncreas, fui no médico, ele falou, o seu pai tem de três a seis meses, papai ficou dois anos com a gente, um ano e meio com plena saúde. Minha mãe, quando chegou na UTI com Covid, desacreditada, senhor presidente. Eu fiquei mesmo, não podia ficar junto com o acompanhante, eu falei, eu não vou largar minha mãe por nada, doutor, eu vou ficar com ela. Mas o senhor tem risco, não interessa, eu não largo minha mãe por nada. Fiquei com ela, risco de vida. estava lá na UTI. Eu falei, nós vamos sair daqui, mãe, porque Deus está do nosso lado. E vou falar para vocês, quando eu estava com ela, tu nunca falei isso, agora eu vou falar, quando eu estava com ela ali, sabe o que eu pensei? Muita gente, você pode pegar a Covid, você ficar acamado. Eu lembrei daquele versículo da Bíblia, mais ou menos assim, cinco mil cairão à sua direita, cinquenta mil à esquerda sem nada de atingir. Eu lembrava todos os dias disso. Me deu força, venci. Então, senhores vereadores, eu não tenho medo, não, do impossível. Eu não tenho medo da dificuldade. A dificuldade está na minha vida desde que nasci. A dificuldade está quando eu assumi como delegado de polícia em 1990, quando eu troquei tiro com vagabundo, que quase fui atingido. Nunca tive medo. Então, o impossível está aí para eu vencer, está aí para eu brigar. Então, senhores vereadores, o impossível faz parte da minha vida. As dificuldades fazem parte da minha vida. E eu fico muito feliz de poder estar apresentando, de poder estar brigando, de poder estar lutando. Essas emendas rejeitadas aqui servem de estímulo para o vereador Orimar continuar brigando. Hospital Municipal, o UBS do Travessão, o UBS do Massaguassu, centro especialidade de luta lá no Tinga, pista de skate, pavimentação no Rio Marinas, recanto do Morro. Ou seja, todas as emendas que eu apresentei, cemitério municipal na região sul, a ponte do Morro do Algodão ao Barrancó, todas as emendas que eu apresentei, senhor presidente, e não foram aprovadas, eu vou continuar lutando. Porque eu não tenho medo de briga, não. Se eu não tivesse medo de briga, eu não era delegado de polícia. Eu não tinha botado o canhão na cabeça de vagabundo. Eu não tinha entrado corpo a corpo com luta com vagabundo. Porque eu não tenho medo, não. Senhor prefeito, nós vamos cobrar sim, senhor prefeito. Nós vamos cobrar. Se o senhor fizer de bem, eu aplaudo. O que fizer de ruim, eu vou brigar e vou reclamar. Então, esse é o Orimar. Esse é o Orimar de sete mandatos. Esse é o Orimar três vezes mais votado. Nunca teve isso no litoral nem no vale. Por quê? Porque a população acreditou em mim. Então, você que está me ouvindo, continua acreditando no vereador Orimar, eu vou continuar lutando. Não tenho medo do impossível e muito menos das dificuldades. Sempre lutei e vou continuar lutando. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui e testemunhar. Eu nunca apoiei o Carlos Sampaio. Nunca. Mas eu respeito o senhor Carlos Sampaio, sim, deputado. Parabenizo o China. Parabenizo a família Bota que conseguiram emendas para a saúde que eu luto tanto, que eu prezo tanto. O Carlos Sampaio fez, sim. Fez, sim. Eu respeito o Carlos Sampaio. Parabenizo o China a sua luta pela saúde. Você focou e foi. Parabéns. Parabéns a você, Christian, ao seu irmão que é o secretário, à sua mãe. Essa luta, eu estou aqui para falar o que eu acho, o que eu entendo que é verdade ou não. Se tiver que falar que eu entendo, eu vou elogiar. O que for ruim, eu vou criticar. Então, parabéns, China. Parabéns. Bota, tenho orgulho desse homem, desse deputado, dessa pessoa que tanto fez aí para a saúde de Caraguatatuba através de suas emendas. Obrigado, seu presidente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, Antônio Carlos Júnior, que acreditou em todas as emendas do vereador Orimar. Obrigado, seu apoio. o seu apoio me serve de incentivo ainda mais do que eu já tenho. A briga faz com que a gente anime mais para poder conseguir realizar as dificuldades. O desânimo, a desilusão, as derrotas são armas que Deus nos dá para a gente encontrar o verdadeiro caminho. Obrigado, seu presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que falar? Então, vamos ao líder, vereador Jair Silva, sistema de discussão do PPA. Segundo e finais, líder, para as suas falas antes da votação. Só para finalizar, eu queria agradecer a participação de todos os vereadores que estão aí. Esse PPA, ele foi baseado em todos os requerimentos, indicações que foram feitos por todos vocês. Nesse PPA aqui, tem muita coisa do vereador Aldo Mar, tem muita coisa do vereador Celso, tem muita coisa do vereador Crischa, tem muitos pedidos do Aguinaldo Butiá, muitos pedidos da Vera Moraes, muitos do vereador Quincas, muitos do Cuiú, muitos do Gil, muitos do vereador China, muitos do presidente Tato. Houve uma participação, houve uma participação de todos os vereadores. Queria agradecer a todos e pedir o voto favorável a esse projeto. Então vamos à votação então do texto do PPA. Desculpa, desculpa, tem requerimento do vereador Aguilar Júnior também aqui, do vereador Antônio Scalio Júnior também nesse projeto. Peço a todos os votos favoráveis a esse projeto. Então vamos à votação do texto da matéria do PPA. Vereador Aguinaldo Butiá. Totalmente favorável. Vereador Antônio Carlos Júnior. Contrário. Vereador Aurimar Manzano. Contrário. Vereador Celso Pereira. Favor. Vereador Cristian Bota. Favorável. Vereador Fernando Cuiú. Favorável. Vereador China. Favor. Vereador Dé Construtor. Favorável. Vereador Jair Silva. Favorável. Vereador Gil Oliveira. Favorável. Vereador Bigode. Favorável, presidente. Vereador Marcos Quincas. Favorável. Vereador Tata Aguilar. Favor. E vereadora Vera Moraes. Favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e dois contrários. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis.